A inauguração dessa academia em Goiânia aconteceu durante o pico da pandemia, em meio a decretos de fechamento e abertura do comércio não essencial. Mas nada abalava a confiança nesse mercado, que sempre se mostrou promissor. O gerente comemora agora o crescimento em ascensão. São, em média, 12 novos alunos todos os dias. Os números são bastante animadores e com certeza esse final de ano agora os números irão melhorar ainda mais devido a vacinação em primeira dose e algumas pessoas já até a segunda dose. Com a flexibilização, foi preciso estabelecer normas sanitárias para garantir o retorno dos alunos com segurança, como a ferição da temperatura, álcool em gel à disposição, limpeza dos aparelhos durante o uso e o controle do número de pessoas no local. São higienizados a cada 45 minutos, sempre tem álcool em gel disponível, os lenços umedecidos para a gente sempre estar limpando os equipamentos. É muito tranquilo, eu considero uma academia segura. Apenas os alunos que agendaram o horário têm a entrada liberada pelo sistema. O prazo de cada um fazendo as atividades físicas é limitado em no máximo uma hora. Uma forma de valer cumprir com a determinação de 30% de pessoas dentro da academia, como prevê o decreto municipal. Normas que a cada dia atraem mais interessados em cuidar do corpo. A saúde é essencial, né? E as dores no corpo vêm ao longo desses tantos home offices e reuniões online, postura, tudo. Quando você está com um treino adequado e a sua alimentação focada, você não sente tanto esse impacto do excesso de tempo sentado. As medidas adotadas deram certo. Nessa outra academia, que funciona 24 horas, os alunos se adaptaram bem às regras sanitárias. E com o aumento da confiança, novos alunos apareceram. Desde o começo a gente está orientando a questão da higienização individual, do uso de máscara, do agendamento. E eles já estão acostumados. Desde julho deste ano, foram abertas no Estado 60 novas academias e outras 32 retomaram as atividades. O mercado vem registrando um crescimento médio de até 30% por mês no número de novas matrículas. É o que garante o presidente do sindicato que representa a categoria, que atribuiu a vacinação das pessoas como principal motivo desse crescimento. A vacinação hoje, para o comércio, principalmente para o nosso segmento que vem de saúde, ela é extremamente importante. Então a vacinação é o ponto-chave em relação à retomada de todos os segmentos, de todos os segmentos comerciais, inclusive o nosso. Charlie é um exemplo. O funcionário público, que ganhou uns quilinhos a mais durante a pandemia, decidiu voltar a cuidar do corpo, depois que recebeu as duas doses da vacina. Depois de vacinado, a gente fica mais seguro, né? A gente acredita que está menos apto a contrair a doença ou, caso contraia, evolui para uma forma menos grave. E assim, a gente mantém o peso, né? Porque a gente sabe que a obesidade é um problema sério, que é um dos agravantes, né? Para o pessoal que pega Covid, manter uma alimentação adequada, né? Associado a práticas saudáveis, né? De fazer exercício físico regularmente. Isso é uma proteção a mais que a gente consegue contra o Covid, né? Isso é uma proteção a mais que a gente consegue contra o Covid, né?